Bom dia, gente. Acabei de tomar banho. Agora eu vou vestir só na polícia pra ficar em casa, mas tá frio. Olha, eu vou consertar esse cabelo e vou vestir esse... Esse blazer aqui é de usado de casa. O formato dele é de blazer, mas ele é de malha, sabe? É de usado, vai ter dor no meio dia a dia, não é? Coisa... Se for tudo que eu vou dar ali... Vou ver se amanhã, eu pedi minha irmã pra olhar a minha guarda passada pra mim, daí ela vai me dar resposta. Pra eu poder... Ai, meu Deus, cadê meu creme de cabelo? E aí, oi... Calma, já deu... Calma, já deu... Calma, né? Calma, já deu... Calma, eu vou pecar, né? Calma, deixa eu ver te ver... Calma, eu tô tendo... Vou curar o creme aqui, gente. Ah, achei. Tava aqui dentro. Era só eu ter descido a mão mais e eu ia encontrar ele. Lavei meu cabelo mesmo, tava chovendo, porque eu lavei ele sexta-feira. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Hoje é terça ou hoje é quarta? Hoje é quarta, né? Misericórdia, Jesus. Você tá debaixo da cama, gatinho? Nossa Senhora, hoje é quarta-feira, misericórdia. Hoje, uai, a gente vai ter que pôr pilha na gente pra gente poder acompanhar o tempo, uai. Tá acelerando demais, tá não? Quer dizer, ele põe, não faz nada e a semana acaba. Né, Gustavo? Eu faço muita coisa. Você faz muita coisa. Você brinca, você estuda, você faz aula de futebol. Hoje é o meu trem de futebol a segunda. Hoje você faltou no treino, né? Hoje é o trem de futebol a segunda, quarta e sábado. É? Aqui tem espelho no... Aqui tem espelho na cozinha que tem, né? Tem no banheiro. Tem. Pegar um espelho no meu ali? Ah, não, no banheiro tem. É, aqui tem. Deixa eu pegar um espelhinho aqui pra eu ver como é que tá esse cabelo, gente. Mericórdia. Mericórdia. Eu tô achando que esse espelho aí não tá aqui dentro dessa mochila. Vamos ver. Nossa, gente. Achei. E tem mais. Sem a... O óculos também eu não enxergo, não. Pelo jeito, gente. Se vai chover os dias, eu não queria viajar com chuva, não. Se amanhã tiver chovendo, tô tendo a luz durante o dia. Pronto. Eu já assisti a pessoa que eu sei como que eu consigo ficar sem óculos. Acho que essa caneta tá estragando, né? Se eu consigo ficar sem óculos... É só pra mim, pra mim, pra mim, pra você ficar sem óculos. Com ó... Sem óculos? Com óculos. Qual fica melhor? Não. Meu filho também fala. Mãe, você fica mais bonita de óculos. E eu não acho, não. Ai, Gustavo. Gustavinha. 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 Ai, meu Deus. Pensa na pessoa que tá só no posto do desânimo, gente. Ai, Gustavo. A vida é do Gustavo que é boa, né, Gustavo? Não tem conta pra pagar, né, Gustavo? Gustavo não tem conta pra pagar. Não sei cadê meus brincos, vou ficar sem brinco, porque eu não sou obrigada a ficar procurando brinco e não encontrar. Joguei eles de algum lugar. Ah. Peraí, deixa eu guardar a garrafa. Peraí. Peraí. Vem cá, vem fazer aqui. Bota aqui de novo. Eu passo pra cima. Sim? Ah! Muito bem. Vem. 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 Vem.